Ai ai que calor Eu acho que eu vou chamar aqui as meninas para me ajudar a colher aqui em mim Eu acho que vai chover É Tato, Tato, você já jogou GTA RP? Eu já joguei esse tipo de GTA por quê? Você jogou também? Você sabe que você não pode jogar esse tipo de jogo, né? Vocês dois ai que não estão fazendo nada da vida Bora lhe ajudar a colher aquele mim que vai chover Ah pai, eu não vou ajudar o senhor a colher mim não Mas por que você não vai rapaz? Ah pai, porque tem aquele ditado O que você planta, você colhe Eu não plantei nada, por que eu vou ter que colher? Vocês não tem jeito mesmo Você não cria moda de gênero Puuuuhra Esse cara é foda, né, véi Porra